Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaros, professor de física. Nesse momento, meu querido e meu querido, estou gravando cinemática escalar. Estou no finalzinho já, hein? Falta uma aula só, que é de transmissão de movimento circular, para depois começar a gravar vetores. Eu vou fazer um pacote de aulas de vetores, são cinco aulas de vetores, para te dar um vazamento muito bom para você estudar a cinemática vetorial, a dinâmica, a eletricidade, todas as partes da física que você precisa do entendimento de vetores, você vai ter nos próximos módulos, tá bom? Esse vídeo aqui é um vídeo de menu, para quem não conhece o meu trabalho, essa aqui não é a aula, o link para a aula está ali. Você clica e você assiste a aula de movimento circular e informante variado. Isso aqui é um videozinho que eu crio para organizar o meu trabalho, para ajudar você. Aqui tem uma série de exercícios sobre o conteúdo, tá vendo? E aqui tem outros links de outras coisas que eu faço, que eu posto, que eu gravo, uma série de coisas, explicando o ponto de energia elétrica, a coisa de eletricidade, até a carga da bateria, eu filmei, tem o meu saltinha, a bateria riu, eu tive que trocar a bateria, fui lá e filmei, fiz um videozinho explicando para vocês, lançamento de foguete, fiz uns foguetes na chácara do meu pai, um monte de coisa que eu produzo, eu posto para vocês, eu vou dar uma força para vocês, tá bom? E no meu site www.fisicaparavestibulares.com.br você encontra listas e listas e listas de exercícios, galera, de todo o conteúdo, tá? Para dar uma força para você, eu fiz todo o conteúdo detalhado, separadinho para você lá, tá bom? E lá eu deixo links também para os vídeos, para organizar o seu estudo, dar uma força para você, tá legal? Então, ó, é isso aí, galera, não esqueça, hein, ó, deixa aí nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilha os meus vídeos, compartilha o meu trabalho, que é o retorno que eu quero. Se você está entendendo esse retorno, está valendo, cara, por Deus do céu, está valendo, é isso aí, tá legal? Gente, então é isso, ó, fico muito feliz porque eu estou ajudando vocês, espero que estejam gostando dessas aulas, tudo de bom para você, fica com Deus e até mais, valeu!